Foi à falência o homem conhecido na Madeira como o Príncipe da Pontinha e por causa do processo de insolvência, Renato Barros perdeu a propriedade do Ilhéu na entrada do Porto do Funchal, que diz que comprou por carta régea. Uma alegada dívida acumulada que já ultrapassou os 520 mil euros é o motivo da penhora do Forte de São José, mais conhecido pelo Principado da Pontinha. O valor estará relacionado com uma hipoteca e uma insolvência de uma empresa que Renato Barros, auto-intitulado Príncipe, era sócio. O Ilhéu foi encerrado contra a vontade de Renato Barros, que teve de ser detido pela GNR por desobediência à justiça. O Príncipe, que está com um termo de identidade e residência, garante que não deve nada a ninguém. Não deve nada. Não há prova desse dinheiro. Não há prova desse dinheiro em modo algum. E nós tentamos provar isso, só que os advogados é com uma saúde. É preciso ter dinheiro para se defender. Então se eu não posso fazer nada no caminho, como é que eu posso ter dinheiro para me defender? Não posso. A alegada dívida remonta ao ano 2000. Renato Barros foi julgado e é obrigado a pagar cerca de 220 mil euros em 2015. O reclamante já tinha falecido. Foi julgado pelo morto e com o advogado do morto, que estava em patente, e com o tribunal na Madeira, aceitou o depoimento do morto. E o perante disto fiquei cheio de medo e disse, deixa andar, porque o que eles querem é morte. O Príncipe diz-se perseguido, que não vai desistir e que conta com apoio internacional. Aliados não andam de guerra. As pessoas que estão a ver esta situação a nível internacional, para verem a gatunagem da justiça em Portugal, segundo o direito internacional público, de uma coisa que não tem competência para fazer. Renato Barros comprou o olhado a pontinha através de carta régia em 2000 por 9 mil euros. Recentemente abriu as portas do Principado para dar asilo político a José Manuel Coelho, julgado com pena efetiva de prisão pelo Tribunal de Funchal.